Assalto, sequestro, dá medo, mas infelizmente é a realidade que a gente tá vivendo. Mas existe um equipamento bárbaro que vai te dar muita segurança. E a AutoVix Eletrônica tem esse equipamento pra alugar pra você, tá? Mostra ali, Flash. Tocou a campainha da sua casa, você viu a pessoa, ouviu a voz da pessoa, mas não viu quem é. Aqui, através desse televisor, esse interfone que tem TV, fica tudo mais tranquilo, porque você tá vendo, tem uma pessoa ali e você vai conversar com ela e vai abrir o portão se você quiser. Tá saindo quanto o aluguel desse equipamento aqui? Super promoção, mês de junho, a partir de 1 milhão e 690 mensais. Com assistência técnica já incorporada. Gente, 1 milhão e 690 mensais com assistência técnica, eles têm também pra condomínio, sistema coletivo, um produto que vai dar segurança, segurança que você merece, não perca, vai esperar por quê. Tá bom, tá? Agora eles têm telefone aqui também, viu? Esse é um telefone baratíssimo, 100 dólares esse mês de maio, com multifunções. Tem também outros produtos, né, Cláudia? Aqui tem um fax também pra alocação. Se você tem uma empresa e não tem fax, aqui você pode alugar por 1 milhão e 690 mil cruzeiros também. Aqui tem um som que é simplesmente fantástico. Isso aqui é uma loucura, gente. Tem CD, tem deck, tem rádio MFM, tem telefone viva a voz, tem secretária eletrônica, tem mil e uma de funções. Quanto? 550 dólares esse mês de junho. Gente, é um super equipamento. E pra terminar, baba aqui, são as feras, esses carros maravilhosos. Por exemplo, tem vários, alguns chegam a atingir a velocidade de 150 km por hora e eles são uma promoção especial na Corvette. Olha que graça, deixa eu tirar aqui pra você ver o motor. Motor a explosão, tá? Isso aqui é uma loucura, gente. Tá saindo 496 dólares já com controle remoto. Não perca tempo, eu queria falar muito, mas não dá, viu? E a promoção vai até o final do mês. Eles vão estar de plantão amanhã, domingo, de 10 da manhã até às 5 da tarde. E o endereço daqui? Avenida Doutor Hugo Beoche, 736 Vila Guarani. Telefone. 577-2177, pertinho do metrô Conceição. Tá falado então, não perca que é bom demais a Autovix Eletrônica. Tá falado então, não perca que é bom demais a Autovix Eletrônica.